Eucalipto As aventuras Eucalipto Estamos aqui nesse lugar incrível Onde um raio caiu no eucalipto Aquece o eucalipto Caiu um raio aqui Prendeu fogo em todo o eucalipto E fez um grande buraco Nesse eucalipto Agora nós vamos Nessa aventura que hoje O nosso cameraman Eduardo é o Junior Junior, nós vamos, acompanhe um pouquinho Para nós Nós vamos Aqui 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 Onde caiu o raio Aqui a árvore Caiu Caiu nessa árvore Caiu nessa árvore Aqui Aqui dentro que está o buraco O buraco onde caiu o raio O raio caiu nessa parte Entrou para dentro Fez um baita buracão E saiu lá embaixo É incrível Aqui as aventuras Tensa Nesta árvore aqui Antiga, grande Que é onde caiu o raio Ok? As aventuras do Borim Junior Avanço Avanço Nosso cameraman hoje aqui Nesse campo No Pampa Gaúcho Aqui no Rio Grande do Sul Nosso cameraman Junior Junior aqui caiu um raio Nesse eucalipto Interessante Que fez um grande buraco E saiu um raio lá em cima Isso aqui é muito tenso É muito perigoso O vento está Está muito grande E são as aventuras do Borim Neste lugar Nossa Paca Cara Machuquei 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 o lado aqui Mas quebrou Me enganchei nessa árvore Nesse eucalipto Foi uma aventura incrível Mas olha Os dois lados aqui Os dois lados desse lado aqui Doeu Olha É incrível Essas são as aventuras perigosas Fui subir numa pequena árvore E Me enganchei nessa parte aqui E olha Foi dolorido Olha essa aventura aqui foi Mas As aventuras Viu Junior Acontece Nessas filmagens acontece Ok? Vamos tentar de novo ou não? Raio lá em cima Isso aqui é muito tenso É muito perigoso O vento está Está muito grande E são as aventuras do Borim Neste lugar Uh Nossa Faca Cara Machuquei 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 Machuquei